Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e volto com as notícias do governo federal neste especial de sábado. E a semana do aleitamento materno foi tema de evento hoje no Rio de Janeiro. O Brasil é referência mundial quando o assunto é a amamentação. Quem tem mais detalhes sobre o tema, ao vivo, é a repórter Ellen Bernardes. Boa tarde, Ellen. Olá, Roberta. É isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui já no primeiro dia de competições, logo após a abertura oficial nesta sexta-feira. E já tem muito brasileiro por aí disputando medalhas. Mas se tem uma coisa que o Brasil é referência mundial e já é medalha de ouro, é no aleitamento materno. E não poderia ser diferente. O Rio de Janeiro foi o escolhido para abrir a semana mundial de amamentação. Quem explica a importância desta semana é o ministro Ricardo Barros. Nós temos um número muito positivo relativamente a outros países do mundo, mas vamos melhorar muito. Assim como temos conseguido aumentar muito o número de partos normais em relação às cesarianas, vamos também aumentar muito a amamentação e conseguir investir cada vez mais nas formas mais naturais. O marco legal da primeira infância é uma conquista muito importante, realmente muito importante para o Brasil. É a lei mais avançada do mundo. E olha, a empresa brasileira de Correios participa dos Jogos Olímpicos, não só patrocinando muitos dos nossos atletas. A empresa é responsável por toda a logística da Rio 2016. E esta é a primeira vez na história que uma empresa de governo faz esse trabalho em Olimpíadas. Foram movimentados 30 milhões de itens, um milhão só em encomendas para envio de ingressos aos torcedores, 36 mil bagagens dos quase 11 mil atletas e 2 milhões de peças de imobiliários para atender a Vila Olímpica. Uma série de itens, os obstáculos de hipismo, que são completamente diferentes e que exigem conhecimento específico para que você faça essa movimentação. E olha, uma última informação aqui do Rio de Janeiro. Em nota, o governo federal avaliou a segurança na abertura dos Jogos nesta sexta-feira e nenhum incidente grave foi registrado. Então, começamos bem e agora que venham as medalhas. É com você, Roberto. Que venham as medalhas, Elie. Muito obrigado pelas informações ao vivo e nós ficamos por aqui. Voltaremos com outras informações às seis horas na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. Música 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 Música